Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um unboxing de Odin Pra gente abrir hoje o que acabou de chegar aqui em casa Que foi, aaaah Esse monstrão aqui, ó Omelete Box do mês de setembro Viu que eles estão vindo agora? Com uma embalagem sensacional aqui Do CEDEX, né? Vamos rasgar esse plástico aqui Pra vocês verem o que é que tem aqui dentro Uma coisa muito legal O Omelete Box agora vem nessa caixinha Muito bonitinha aqui Que é a caixinha amarela e preta Toda personalizada do Omelete Olha que legal Tá pesada a caixinha desse mês, cara Que isso O que será que tem aqui dentro? Não sei Bom, antes de começar Omelete Box é a Mystery Box do site Omelete Que site fantástico aí Que a gente acompanha notícias do mundo pop Da cultura pop, do mundo nerd Há tantos anos Desde que me lembro de internet Eu lembro de acessar o site do Omelete É muito fácil comprar um Omelete Box Desejadas pela galera do mundo nerd Principalmente as miniaturas de metal que estão vindo agora Que o Omelete conseguiu licenciar com a DC e com a Warner Pequenas miniaturas de metal dos personagens da Giga da Justiça Os personagens da DC E só tem lá, cara Se tu quiser comprar fora Eu acho que eles até vendem Mas custa um valor quase o preço de um Omelete Box Então A gente compra, recebe todo mês O que vem aqui dentro? A gente nunca sabe E essa é boa parte da graça A gente não saber o que vem aqui Então vamos abrir A Omelete Box Desse mês Essa caixona muito legal aqui Muito bem acondicionada sempre Tá vendo aqui? Plásticozinho Pra segurar as revistas As revistas As coisas que vem aqui dentro A gente recebe Sempre Um comunicado deles Explicando o que são Cada item que estão aqui dentro Do Omelete Box Tá bom? E Temos aqui também Look Você ganhou 4 meses de assinatura Na Look Look é uma plataforma de streaming de vídeo Que permite comprar alugar E assinar migalhas de títulos Entre filmes, séries, documentários E etc Bom Surge aí um concorrente do Netflix Bom Depois eu vou ler isso aqui com calma E vamos As coisas que vieram no Omelete Box Desse mês Começando aqui pelo já esperado A coleção de pins Do Esquadrão Suicida Que eram 9 pins 3 vieram na edição de julho 3 na edição de agosto E os últimos 3 aqui embaixo Na edição de setembro Completando os 9 pins Da coleção exclusiva do Omelete Do Esquadrão Suicida Muito legal Por acaso Para variar Entre todas as minhas Milhares de coleções Eu tenho uma coleção De pins também Quando eu viajo Eu compro os pinzinhos Quando eu fui na Disney Eu trouxe tanto pin Nossa Continuando aqui Porra Esse aqui eu gostei muito Cara Que foda Um imazinho Cara Do Motoqueiro Fantasma Essa coleção de imaz É muito legal A gente já recebeu um imã Outra vez Dessa coleção também Que foi esse daqui O Coisa E acho que em outras vezes Também vieram outros imãs Eu já vi vários vendendo Não compro Porque eu já compro Tanta traga Não dá pra comprar Mas tá aqui Costuma custar uns 20 reais Um imã desse Então já estou Muito satisfeito Até porque Motoqueiro Fantasma É um personagem Que eu adoro Vocês devem ter visto Um vídeo que eu fiz Recentemente Fazendo uma resenha De uma edição Da Salvade Sensacional Disso daqui Motoqueiro Fantasma É foda Que que é isso aqui Cara Um pet Um pet City of Gotham Arkham Public Health Services Então temos aqui Um petzinho Cara Daqueles negócios Que você vai botar Em cima de Alguma superfície Um pano Uma jaqueta Uma camisa Alguma coisa Vai passar com ferro E vai prender isso aqui Muito legal Uma coisa Cara Totalmente única E você realmente Não iria comprar Um negócio desse Em outro lugar Aqui a gente tem O código promocional Do Do Luke Que eu vou descobrir Ainda direitinho O que que é Essa plataforma De streaming Aqui a gente tem A justificativa Do enorme peso Dessa Homemade Box É isso aqui Cara Tem um livrão Aqui Olha isso Aqui Cara Que foda George R.R.Martin Você sabe Quem é esse cara É um cara Que escreve Um livrozinho Que não é nem um pouco famoso Chamado Game of Thrones Então O primeiro livro De White Cards Que é uma série De livros Que ele escreveu Antes de escrever Game of Thrones Está aqui Ainda bem que mandaram O número 1 Eu não tinha isso aqui Mas agora Já me interessei Em começar A coleção De White Cards Já tenho o número 1 Isso aqui Foi muito foda Muito foda Esse livro Muito show de bola Vamos aqui Para uma coisa Também Que é constante Que são os pôsteres Do Omelete Cara Os pôsteres Costumam ser Fantásticos Porque eles conseguem Fazer Artes exclusivas Licenciadas Muitas vezes Ou com fotos Com imagens De filmes E tudo mais Ou com Artistas brasileiros Fazendo artes exclusivas Que são realmente Incríveis Que é a que nós Temos aqui Olha só Isso Isso daqui Rapaz Vocês estão conseguindo Ver Esse pôster Aqui do Wagen Cara Olha Essa Coisa Aqui Isso aqui É fantástico Cara Olha o tamanho Desse pôster Aqui Nossa Esse daqui Foi um dos mais Fodas até agora Putz É Um pôster Com um acabamento Metalizado Espetacular Realmente Mais uma vez O Omelete Está de parabéns Pela qualidade Absurda Dos seus pôsteres Eu não tenho Mais parede Para tanto pôster Mas isso aqui Realmente Está Fantástico Penúltimo item Como sempre A gente tem Uma camisa Da Peticas Que é sempre Muito legal As camisas Da Peticas São legais Pelo seguinte Olha essa daqui Cara Quem é que não gosta Do Kratos Gosta do Fora É muito foda Sensacional Camisa Mais um lançamento Da Peticas Essa daqui Eu ainda não tinha visto Vendendo não Muito legal Porra Que foda As camisas Da Peticas Tem uma vantagem Fantástica E sensacional Primeiro que Lógico Quando você Assina o Omelete Box Você diz O número Da camisa O tamanho Que você quer Mas se quando Chegar O tamanho Não te agradar Ou a própria Estampa Não te agradar Ou se você Já tiver a camisa Você pode Simplesmente Ir no quiosque E falar Olha eu vim trocar E trocar A sua camisa Em qualquer um Desses quiosques Da Peticas O que já é Uma coisa Muito legal Mas ainda tem Uma outra coisa Que é fantástica A Peticas Tem aquele sistema De premiação De fidelidade Quando você compra Dez camisas Você ganha Uma grátis A gente sempre Acaba comprando Uma camisa Lá Que sempre Sai alguma nova Foda E aí você vai A raspadinha Que vem aqui E vai juntando E aí além disso Você ainda ganha Camisas aqui Que no futuro Ainda vão te dar Mais camisas Grátis Dessa vez Então porra Uma camisa Foda do God of War Nem gosto Fazer o que Já vi que infelizmente Eu não ganhei O meu cupom dourado Eu tava muito Na torcida Pra receber Um cupom dourado Vai que eu ganhava Todos os dias De Comic Con Ia ser legal Mas não foi Dessa vez E finalmente O que todos Aguardavam A miniatura Da DC Dessa vez Ninguém mais Ninguém menos Que o Batman Terceira miniatura De metal Elas sempre Vêm nessa caixinha Omelette Legends Steel Collectibles Essa é a número 3 Tá Do Batman Ela vem aqui dentro Com uma figura Fantástica Do Batman Tá Ela vem direitinho Aqui dentro da caixa E agora tem todo aquele esquema De eu mudar o zoom O zoom não O foco Pra que vocês possam ver Essa figura Incrível Vocês estão conseguindo ver Agora já Que figura Olha só isso Olha os detalhes Dessa figura Que é muito legal Cara Ela é uma figura De metal Muito 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 Maneira Olha Isso aqui É um Batman Do Frank Miller Olha esse morcegão Aqui No peito dele A gente teve No primeiro box Um Coringa No segundo Um Lanterna Verde E agora Esse Batman Incrível E fantástico Realmente Cara Muito legal Uma coleção Que tá Valendo Muito a pena Tu perdeu Isso daqui Assina logo A próxima Antes que tu perca Um Superman Antes que tu perca Outro personagem Foda Tá Então Só esse Steel Collectible Já é um motivo Para a gente Continuar a assinatura A verdade é essa Eles sabem disso Então Assina Para você Garantir também A sua coleção De Steel Collectibles Das miniaturazinhas De metal Da Omelete Box Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham Curtido esse box Tanto quanto eu Foi um dos boxes Mais fodas Até agora Fantástico Gostei muito Muito Dessa vez Um box Que realmente Todos os itens Eu achei Muito fodas Por 100 reais Tudo isso Acho que o custo Benefício Foi sensacional Então Espero que vocês tenham Curtido Não esqueçam De deixar um like Dúvidas Críticas Sugestões Comentários Tudo mais Escreve aí embaixo Para a galera nova No canal Seja bem vindo Para se acompanhar Aqui o canal Para esses unboxings Unboxings Saraiva Amazon E também Review De um monte De quadrinhos E de alguns filmes De vez em quando Quando eu consigo Ir no cinema Ver alguma coisa Decente Legendado Que está difícil Atualmente Tá bom? Então Aqui o Rodrigo Diretamente do Pelas Barbas Jotim Um abraço E até o próximo Programa